Bora começar mais um vídeo aqui de manutenção Manutenção agora nas calotas dos médios Eu vou tirar esses dois médios aqui, esse e esse Esse aqui ela voou, mas eu consegui, eu não perdi ela Eu vou pedir para o menino para colar ali para mim Porque ele cola mesmo, bem colado Diz que tem uma cola lá que se for passar aí só sai arrancando o papel Aí vamos botar essa cola aí Esse aqui, ele está saindo, mas ele não saiu mais Mas está pertinho, está vendo? Desde aquele tempo, aí eu vou pegar e vou pedir para botar de novo Aí como eu falei, esse daqui, o bom, ele nunca saiu nem uma brechinha Nem avisa que vai sair nada Esse aqui ainda está originalzinho Se fosse todo feito assim Pegasse a cola do jeito que esse daqui pegou sem sair, era bom Agora esse aqui, ela saiu e foi toda Ele voou, menino Vai dar certo, eu vou botar esse Vai ficar tudo completinho de novo Ajuda até no tocado, porque aqui não está nem empurrando muito pressão Só o cone, não tem a tampinha para jogar também Esse aqui está, mas não está, porque eu acho que ele faz até barulho Vou tirar os médios do lugar para a gente dar um grau nesse negócio aqui O som ficar bacaninha Parece que vai ter um encontro de som aqui de perto Em Demerval Lobão Quero levar o som mesmo, bacaninha, todo completinho Até as cornetas eu vou levar completas, as TI que eu já botei, vocês viram no vídeo, né? E as cornetas, vai o som completo de novo, viu? Volta para gerar Vou começar aqui a remover Eu vou tirar o rack de módulo lá Para tirar a caixa de médio Caixa de médio não, tirar só os médios Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está por aqui Pronto, por aqui está assim Está só o módulo da TI no lugar Módulo da TI aqui Bacana, nunca deu problema O módulo nunca deu problema O problema foi na TI por causa da instalação minha, entendeu? Nunca deu problema no módulo Aqui, esse aqui eu tirei porque ele estava com problema Eu mandei fazer uma revisão E eu vendi Vendi, viu? Mandei fazer uma revisãozinha Está com a garantia da assistência que faz a manutenção Assistência autorizada da Power System Vendi com a garantiazinha da manutenção De três meses Aí o cara disse Não, está bom demais Esse aqui está bom Eu já falei Esse aqui Esse módulo que ele deu trabalho agora Na tocada que eu Eu não sei nem se esse vídeo da tocada vai Sair antes desse Porque o vídeo ficou com Com alimentação na receita lá E eu tive que ir Pedir o YouTube para analisar o vídeo Aí vai demorar muito dia Diz que é sete dias E às vezes demora muito mais Aí eu perco até a série dos meus vídeos Vocês veem aí que tem vídeo que eu boto Antes de outros vídeos Que já era para ter sido botado Colocado no YouTube Mas é porque tem essa frescura aí Essa complicação aí no YouTube Que o YouTube está com as diretrizes Cada vez mais difícil de a gente trabalhar Principalmente eu Que boto o som para tocar à noite E galera É mais é vídeo à noite Entendeu Vídeo à noite Fica desse jeito Não sei o que acontece lá Nos computadores Desde lá Que eles enxergam coisa Que não está acontecendo no vídeo Um exemplo Nos vídeos do Do MB Encontro Botei os vídeos Da parte da ataque Quando eu fui botar Da noite Foram tudo para análise Aí eu fui já botando Os do Da Iuma Os vídeos da Iuma Que teve o campeonato Lá na Iuma Com Paredão Estranho também Com 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 o Insano E com o Arizona Os vídeos da manhã Pronto Bacana Vídeo da manhã Do Racha Dormir de lá Deu bom Quando eu fui botar da noite Pediu para analisar Aí isso aí bagunça Meu sistema de jogar os vídeos Na ordem Entenderam Tem a galera aí Que já está entendendo Bacana Aí tem outras que não entendem Mas é isso aí Que está acontecendo É as análises do vídeo Que fica atrapalhando Nosso esquema de vídeo Um atrás do outro Tem vídeo ainda Que eu gravei em dezembro Que ainda está analisando Eu juro para vocês Vídeo Não tem um vídeo Do cara em cima do muro Jogando uma carne para nós Botando carne Que a gente pensou Que ele ia pedir Para desligar o som Quem assistiu aí Lembra A continuação daquele vídeo Vai rolar ainda Vocês ficam atentos Aí no Youtube Que quando eles Terminarem de analisar Porque está demorando Aí eu jogo o vídeo No canal de novo E é engraçado Que no vídeo Eles falam que Está tendo alguma coisa Errada e tudo Aí eles pedem para analisar A análise E o vídeo está tudo ok O sistema deles Está muito errado Bora Esse aqui Na festa que eu falei Que era na festa Do Dinei Esse vídeo Da festa do Dinei Ou vai rolar Depois ou antes Disso aqui Eu acho que Depois Por causa da análise Esse A600 aqui Ele começou a cortar O que estava aqui Começou a cortar A parte de corneta Aí eu tirei ele Daí Eu abri ele Zero barra Um A600 zerado Eu abri ele Eu fui ver Tinha uma peça solta Nunca tinha acontecido Não isso Não Eu sempre usei Os três aqui Nunca tinha dado problema De ficar danificando A600 não Quando eu usava Os médios Da Triton Nunca tinha não Agora com esses Medios da Rádipal Eu não sei Se é os médios Que estão dando Muita força aqui Muita batida Não tem Quando está tocando Eu pego aqui Eu sinto que está Está forçando um pouquinho Nos módulos A tocada dos médios Aquela pressão Está vindo aqui para trás Aí eu Eu acho que é Não tem outra coisa Porque tinha uma peça solta Tinha uma peça solta Galera No módulo Aí eu não tenho onde Botar esses módulos Agora Eu vou pegar outro E vou botar aqui Vocês vão ver a novidade Eu vou botar outro módulo aqui O daqui Eu já olhei a pecinha E tudo E já vendi o módulo Vendi também Só estou com um módulo Aqui de TI Eu estou em uma reforma aqui Porque eu vou usar Só um módulo Para corneto agora Por enquanto Só um módulo Para corneto Por enquanto Porque tem novidade Depois aí Que eu estou Pedindo aí Para fazer Para a gente Botar no charmosinho E é isso aí Vamos Vamos tirar aqui A fiação Para me tirar A tampa dos médios E fazer Essa substituição Aqui das calotas Do médio Deixar tudo coladinho Para a gente Levar para o evento O cabeamento Aqui de um Dos módulos Que é o módulo De lá Eu já vou tirar ele Não vai ficar sem ele Agora Sem o cabeamento No caso Vai ficar só o daqui E o que dá Para cá E sobre Esse negócio Aqui galera Todo mundo fala Não pode Botar módulo Atrás de caixa Principalmente De grave De grave Acabou com o módulo Danificou o módulo Mesmo Agora do médio Pensei que era Batidinha Mas o médio Agora estão Estão tudo ignorante Aí está pegando Os módulozinhos Eu vou botar Outro aqui E vou tirar Esse aqui Eu vou caçar Medio de botar Uma coisa Embaixo deles Atrás deles Um EVA Uma coisa Pelo menos Para reduzir A pancada Não vai acabar Pelo menos Para reduzir Botar umas borrachinhas Porque por enquanto Eu não tenho lugar Para botar esses módulos Não É aqui mesmo Atrás Tem gente Que sofre com isso Direto Muita gente Tem gente Que não tem lugar Para botar o módulo Bota atrás Da caixa de grave Eu não Eu não concordo Mas não tem outro lugar Bota Mas cuidado Que vai Uma hora Dar defeito Quando o grave Bate muito forte Tem umas caixas Que são tão boas Que ela não vibra Essa aqui Não vibra muito Não Essa caixa aqui Agora do médio A pressão está doida Porque Tem a caixa do médio Lá atrás Tem um EVA Aqui atrás Dessa tábua Que eu vou mostrar Para vocês Já já Um EVA Tem E tem Esse escarpete Que isso aqui Também é Já é uma redução De batida Não sei se é Os módulos Que estão vindo Já Com as pecinhas Já Quase solta Sei lá Vai dar certo Pronto Pronto Aqui é fácil Aqui eu tirei Já o cabeamento Rapidinho Porque só era Um módulo Que já estava No lugar Agora eu vou tirar Essa tábua aqui Que eu falei Tem uns parafusos Nela aqui Aqui Tem dois aqui Vou acelerar Essa bicha aqui Mais Trava Essa mão é ruim Pronto Tirei os dois Dali Parece que tem dois Também Tem outro Deixa eu botei um pouquinho Para dentro Para ele não cair Acho que não tem mais Não Deixa eu ver Deixa eu puxar aqui A tábua mesmo Se eu puxar o módulo É pior Vai sair do parafusos E vai estragar aqui A telinha dele Pronto Eu puxei ela aqui Deixa eu mostrar para vocês O EVA Que eu falei Tá vendo Tem a madeira Tem o EVA Que ele pega certinho Na caixa de médio Até mesmo Para não Deixa eu passar ali Até mesmo Para não vazar Nada da caixa de médio Da pressão Do médio Entendeu Chega lá Pega Bacana Baixa em cima E dos lados O EVA A madeira Tudo né Talvez Não seja isso Que está Coisa norma Aí ó Do jeito que é Agora eu vou abrir elas Essa daqui não Essa aqui está boa né Vou abrir aquelas duas Tirar o médio Eita rapaz Tirar o médio Do lugar é ruim demais É o jeito Para depois colar E colar bem Colado mesmo Sai de novo Tiro mais não É rápido aqui Já abri a caixa de médio Aqui Olha o jeito que é Aqui galera Essa daqui é fácil De tirar Porque ela está no meio Aquela ali Ela já é um pouquinho Entrando para dentro Aqui ó Porque a estrutura Foi feita toda Desenhada por causa Do carro né Aí tem algumas coisas Que tem que ficar De algum jeito E ficou aqui A caixa de médio Mas dá para tirar Viu Eu tirar só as tarisques Aqui Essas 4 e 3 ali Aí o médio vem Quando eu Desconectar Viu Vai dar certo A tensãozinha é bom De vez em quando Olha lá O buraquinho é pequeno O buraquinho aqui Do médio de 12 O de 10 é bem grandão Não entendo não Isso não Aí o design deles lá É o Design não Os estudos Tirei as tarisques Aqui Não foi 10 segundos Galera Eu vejo muito profissional De som automotivo Que não trabalha Com uma bichinha Dessa daqui ó A galera ainda Trabalha com Chave Galera Eu acho um investimento Bom para quem Trabalha com som Até mesmo Para quem não trabalha O cara tem um somzinho Que ele quer mexer Numa coisa rápida Rapaz Isso aqui É a mão na roda Isso aqui ó A chave Só uma parafusadelezinha Com um bicozinho desse O cara ficar com chave Primeiro é usar a chave Para tirar essas bichinhas Aqui meu filho E era assim Era ruim Era Tu é doido Vou tirar uma aqui Rapidinho Aqui Aqui é ligeiro demais Aqui é você Pronto A cabeça desse parafuso Aqui já morreu Vou botar aqui Rapidão Aqui agora É mais complicado Porque é bom Que ela entra Para todo lugar Bichinha pequena Vê se eu tirar Essa Aí ó Se fosse com a chave Não Tá vendo Muito rápido É um bichinha dessa aqui O cara trabalha Bem demais Não entrega o serviço Para o cliente Na mesma hora Vou tirar outra aqui Essa aqui parece que tem Três parafusos Aí ó Dois Não sei se aqui é um parafuso É É um parafuso bem fininho Eu vou tirar até ele Esse parafuso Que é fininho demais A boca A cabeça dele já está morta Troquei Tá vendo Rápido demais Agora eu vou para tirar o médio Eu queria Agora eu não tenho um bico Desse bem grandão Para ir lá no médio Eu tinha e perdeu Eu vou ver se eu adapto Uma cor aqui Para ir lá no médio Eu acho que dá Não dá muito não Porque ela não está indo lá Mas eu vou dar um jeito Vai dar certo Achei um bico grande aqui Ele está com a pontinha Meia destruída Mas eu acho que vai dar certo Porque os parafusos São bem grandes Vou tirar um aqui Depois eu mostro Tirar logo do meio Que é o mais fácil O de lá é mais difícil Porque tem uns conectores dele Os barramentos Tem uma ponta De um parafuso ali Que ela está vindo lá De fora do rack Eu vou tirar E vou botar um parafuso menor Eu não sabia Que ela ia aparecer ali Ela saiu do lugar Que é o principal aqui Para me ajeitar aqui Calota Eu vou longe Como é que está aqui Os cordoalhos Tá bom Agora eu já Vamos tirar aquele lá Vou botar um pesado aqui Ei Bicho pesado Pronto galera Consegui Isso aqui deu mais trabalho Porque ardo o cantozinho lá Olha Cadê Aqui Ela foi rasgar Tá vendo Aí eu vou colar logo Vou conseguir outra bichinha dessa Para me colar logo Para Não rasgar o cone O menino falou para mim O ralando cadete no grupo Já a mozinha troca logo Porque ela pode rasgar o cone Aí tu vai ter mais prejuízo ainda Porque ela não saiu Depois ela vai querer sair com o cone e tudo Aí a gente vai passar o estilete aqui Tirar ela e botar Ver se eu consigo arranjar uma nova Para deixar tudo no grau E é isso aí Eu vou continuar o vídeo Daqui a pouco Não sei se Eu vou parar o vídeo agora Ou não Para a gente continuar o vídeo Em outro vídeo Bora ver Qualquer coisa Aceite outros vídeos do canal Se inscreve no canal galera Se inscreve no canal Deixa o like aí Vai lá no meu Instagram Instagram Paredão Charmosinho Mesmo o nome do canal Paredão Charmosinho Segue lá no Instagram Que eu boto uma brincadeira lá Boto umas coisas lá Engraçadas também Viu Bora galerinha Bora Bora Cuidado na semana Semana aí Promete Bora De vídeo novo no canal aí Deixa eu abaixar Um pouquinho desse ar condicionado Que faz muito Vento Achar aqui só a circulação Estou indo ali Colar essas coisinhas do médio Como é o nome A calota do médio Tem uns pendrives aqui Para me entregar também Para a galerinha Que comprou pendrive Essa semana Entreguei ontem Três E hoje eu estou entregando Mais três Devagar A gente vai vendendo Uns pendrives E o pendrive De Charmosinho Vai invadir no Brasil Olha Top né Como é que Vai sair aqui Vou para aquele lado ali Estou levando esse médio E mais aquele outro ali Está vendo a calotinha dele lá Vou pedir para colar O que ele vai colar para mim Deixar tudo Tudo top Ele tem uma cola lá boa Entenderam A gente vai ver Se a cola é boa mesmo Quando começar a tocar Ele vai colar Essas coisinhas para mim aí Para me botar no lugar Os médios Para as tocadas Ser mais firme ainda Porque o médio Quando está Com isso aqui folgado A tocada não é lá Essas coisas não Mas vocês estão vendo aí Que o médio do Charmosinho É respeitado né Bora lá Eu estou sem um pendrive aqui Rapaz Estou com o pendrive Só para entregar Vai dar certo Porque eu estou atualizando O pendrive Muito pendrive ali para nós Esqueci de botar um no carro Bora lá Pronto Já resolvi as paradas Do correio As paradas de entrega Agora eu estou indo lá No alto falante Olha aí Galera que comprou aí Dois de São Paulo E o outro de Sergipe Pronto Lembrei dos três Osasco Aí o outro lá de Sergipe Outra cidade lá Que eu me esqueci E o outro de São Paulo também Cuida, cuida Bora galera Estou cansado agora Acabei de chegar de novo Em casa E já Trouxe os médio Cadê eles? Cadê eles? Olha lá Tem um aqui E tem dois ali Tudo com a Com a calota Trocadinha São quatro Eu tenho quatro médio Galera Aquilo ali A calota nunca saiu não Agora esses outros três Todos saíram Isso aqui é Power Systems Olha galera Power Systems Isso aqui eu vou mostrar Para vocês agora não Assiste os próximos vídeos Que vocês vão ver Aquilo ali Deixa eu ver aqui Se está virado Com a calota para cá Ah não Estou com a cabeça para baixo Mostrar a calota deles Tudo trocadinho Esperar secar agora Vou botar no lugar já já Estou muito cansado Vou ficar Ficar botando Agora Cansa demais Olha Ficou bom Ficou bem né Ficou bacana Troquei logo tudinho De novo Troquei não Mandei colar Porque é as mesminhas Viu Só a rasgada Que eu Comprei outra e botei E é isso aí Quando eu botar tudo no lugar E acompanha os vídeos aí Que eu mostro Tudo para vocês Cuida cuida Tamo junto Estava esquecendo De mostrar Botando um médio Já botei um Porque está ficando escuro Aí eu Estou querendo ser ligeiro Para botar o outro logo Para não ficar serviço Para amanhã Amanhã eu vou botar só O módulo Sei lá se eu boto O módulo Olha Já botei um Esse aqui foi fácil Mais difícil é aquele Do canto lá Vocês estão vendo Olha É mais difícil Vou botar esse aqui Agora Eita Trabalho Mas é bom demais O cara mexer assim Em som é bom demais Quem gosta Gosta Quem não gosta Não gosta Mas eu gosto Vou mentir Olha Olha como é bom Olha lá O charmoso Vou botar o outro aqui Depois eu mostro Para vocês Já no lugar Não dá para ficar Filmando mesmo Aquilo lá É mais difícil ainda Depois eu vou Ajeitar tudo de novo Deixar tudo no Grau